Olá, estamos aqui de volta para mais um Devocional Todo Dia e nós estamos na série 7 dicas práticas de como ouvir a voz de Deus. Primeira dica foi oração, segunda dica ler a Bíblia e hoje eu quero te dar a terceira dica prática de ouvir a voz de Deus. Fala para mim, Davi, qual é a dica? Mas antes, clica aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você acompanhar tudo que vai ser produzido aqui por toda a galera da Lagoinha, vai ser maravilhoso. Então, cara, qual a terceira dica? Fala para mim, prática, eu quero ouvir a voz de Deus, cara, eu já sei que eu oro, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, mas você precisa ouvir conselho de pessoas, é isso mesmo. Pastor, peraí, cara, eu achei que ouvir a voz de Deus era algo só vertical? Eu achei que ouvir a voz de Deus era algo somente entre eu e Deus, cara. Você está falando agora que ouvir a voz de Deus passa por ouvir conselhos? Exatamente, mas não é conselho de qualquer um. Não é sair por aí agora ouvindo conselho de todo mundo, qualquer tipo de pessoa, você vai ouvir qualquer conselho. Não, 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 não. Escuta o que a Bíblia diz, olha aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, opa, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você não deve ouvir conselho de qualquer um. Você tem que selecionar bem de quem você vai ouvir conselhos. Olha o que que diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ou seja, Paulo escrevendo para Colossenses diz que nós precisamos aconselhar uns aos outros com sabedoria. Ou seja, você precisa de pessoas espirituais, você precisa de pessoas maduras, com sabedoria para te dar conselho. Na minha caminhada cristã, Deus tem colocado pessoas que falam ao meu coração. É maravilhoso você se trancar no quarto, orar, é maravilhoso você abrir a Bíblia e as letras saltarem das páginas, mas também é poderoso você fazer uma ligação, fazer uma visita, receber alguém, tomar talvez um chá, que eu não gosto de café, mas tomar um chá gelado com alguém, cara. E abrir o seu coração e falar, cara, por favor, me dá um conselho. Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar nessa situação e alguém que te ama, alguém que é espiritual, alguém que é maduro, vai te dar um conselho com sabedoria. Muitas pessoas estão errando na vida porque não estão pedindo conselhos por fruto de orgulho. Muitas pessoas estão falhando nos seus projetos. Também por decidir andar a partir do que ela acha, do que ela pensa, também é orgulho. Mas escuta esse último versículo, olha aqui. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Eu libero sobre a sua vida um tempo de romper, um tempo de projetos bem-sucedidos, planos executados com sucesso. Mas você precisa orar, ler a Bíblia e não caminhe sozinho. Busque bons conselheiros e você vai ser bem-sucedido. Você vai ouvir a voz de Deus através da boca de alguém que é espiritual e maduro. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.